Música Olá amigos, estamos de volta aqui na Tink TV para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso Esse programa que você já se acostumou a acompanhar todas as noites aqui na sua TV regional A Tink TV, ela fala para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e algumas cidades também do Alto TT E hoje a Claro, Net Claro, tem 800 mil assinantes aqui em toda a nossa região E o nosso Pense Nisso, que completou um ano, agora no mês de setembro, já ouviu 180 personalidades nesse nosso programa Dos mais diversos segmentos, e com certeza você gostou aí do papo que nós levamos com essas personalidades Que muito fizeram e muito fazem pela nossa cidade e também pela nossa região E hoje mais um papo que eu tenho certeza que você vai gostar, de uma personalidade também Nós vamos falar com um homem, um nome que é sinônimo de cultura popular A roça, mexer na terra, criar galinhas Uma pessoa que valoriza as pessoas que derramam seus suores, derrubam seus suores Para colocar a comida em nossas mesas Um homem e seus milhares de vídeos Sempre mostrando o campo A lavoura, rios, corvos, criações, roça Mostrando o campo Aí no nosso entrevistado de hoje Se eu falar o nome dele, muitos conhecem, nem todos Francisco José Lacaz Ruiz Mas se eu disser que é o Chico Abelha, todos sabem quem é Fica mais fácil Tudo bem, Chico Tudo bem, obrigado, Dirceu Obrigado pela participação aqui no nosso programa, uma honra ter ele aqui, né? Eu que agradeço Como é que eu podia anunciar o Chico Abelha? Quem é Chico Abelha? Quem é Chico Abelha? É Primeiro eu quero agradecer a vocês por eu ter convidado, né? Esse programa vai ao ar à noite, é isso? Sim, 10 à noite Então, boa noite pessoal que está assistindo Quem me conhece, eu sou o Chico Abelha, já sabe Quem não me conhece, eu vou tentar dizer quem eu sou Eu sou uma pessoa que vai sempre em busca de fazer diferente Porque eu não gosto de copiar nada E isso parece estar em mim Desde criança eu sou assim E acho que por isso que nenhuma roupa que me botava não serviu Eu saí da escola, saí de tudo que quiseram me colocar Eu dava um jeito de escapar Eu ficava o tempo suficiente para perceber que aquilo não era para mim Sofri muito quando era criança Porque a criança não tem autonomia, ela depende dos pais Mas uma vez que eu já comecei a ganhar meu dinheiro Eu já fui em busca daquilo que era meu E aquilo que era meu era viver junto à natureza Você é natural de onde, Chico? Daqui de São José dos Campos São José mesmo, infância, adolescência passada por aqui Pois é, mas é aí que nós temos que voltar para trás Porque o meu pai fez o Ita E casou-se com a filha de um professor do Ita E por isso eu acabei nascendo aqui Mas vivi um pouco no Rio de Janeiro e um pouco em São Paulo, capital Até os 15 anos Depois eu fui para o mundo Vim para cá, fui para o interior, fui para o exterior E assim é a minha caminhada Agora eu estou em São Francisco Xavier Nesse momento eu estou em São Francisco Xavier Não sei onde vou estar amanhã, não me pergunte Esse homem de São Francisco Xavier, Monteiro Lobato Morei lá também Morei em Monteiro Lobato também Como é que é imaginar você vivendo no Rio de Janeiro hoje? Então, eu sou uma pessoa que se adapta Eu posso viver em qualquer lugar, eu falo Mas eu vou ter que criar a minha bolha lá dentro Eu vou ter que ter planta em volta Eu vou procurar um lugar que seja mais ameno Que não tenha barulho Que eu possa cultivar minha cebolinha Meu chá de bolo, meu hortelã Eu me adaptaria Mas já faz mais de 40 anos Que eu estou para o lado rural mesmo, né? E como é que foi esse despertar do lado rural? Para quem vive em uma cidade como São José dos Campos, né? Ô Dirceu, eu acho que todo ser humano É muito recente esse fenômeno Da gente estar morando em cidade aglomerada Um do lado do outro Com todos os inconvenientes que tem uma cidade, né? Não vou nem ficar falando aqui quais são Mas assim, na história, nos milhares Eu nem sei quantos anos tem o ser humano Mas no tempo que tem o ser humano Desde que nós temos uma forma parecida com essa A cidade é muito recente Então nós temos no nosso DNA Essa necessidade de estar junto à natureza Isso aí está em todo mundo E até eu atribuo o sucesso dos meus vídeos Porque eu mostro as coisas essenciais Como preparar comida Como preparar a nossa casa De barro, claro De madeira Porque é assim que a gente fez até o século passado Não tinha esses materiais ferro, cimento Então eu estou falando de coisas essenciais Que mesmo que a gente não tenha na nossa mente A gente tem na nossa memória Na nossa memória ancestral Então assim, porque nós estamos tão malucos com essa cidade agora Principalmente com a pandemia Essa vida na cidade Nós estamos com mais sede dessas coisas Que são a essência nossa Que está ligada à natureza Nós somos natureza, na verdade E na abertura do nosso programa Eu falava sobre o homem dos milhares e milhares de vídeos E esse programa vai ficar bonito também Porque o nosso editor Luiz Faria Conforme nós vamos bater num papo Ele vai mostrando alguns vídeos aí Que foram produzidos pelo Chico Abelha E você vai ver cada imagem maravilhosa Então hoje o programa Além de um grande entrevistado Nós vamos ter aí uma plástica bonita Umas imagens bonitas Chico, você vivia com seus pais Naquela vida normal e comum aqui na cidade De repente você se embrenhou lá para o mato Como é que foi isso? Então, o meu avô O pai do meu pai Ele era de botar a mão na terra E o pai da minha mãe já era mais intelectual Eu sempre fui atraído por esse lado Mas de pé no chão Meu pai tinha horta em casa Nós passávamos férias Em fazenda de tios Então eu via tudo aquilo E aquilo Eu não elaborava mentalmente Mas eu sabia que eu estava em casa ali Então na primeira oportunidade Eu já saí fora Graças a Deus O meu pai foi uma pessoa que comprou uma terra E para a gente poder ir lá Passar um... Não tinha casa, não tinha nada A gente ia lá Passava um domingo Fazia um piquenique e tal Ficava junto à natureza Ele arrendava essa terra para outra pessoa Porque a gente não usava E foi nesse lugar que meu pai comprou Obrigado, pai Que eu construí minha casa A primeira casa na roça Que eu comecei a criar abelhas Tirei leite Eu mesmo fazia tudo isso Tinha meus animais E vendia essa produção na cidade Eu tinha uma variante Um fusca E depois uma variante E vendia essa produção na cidade E a história assim Já que nós estamos falando disso Eu acabei indo Para um lugar mais Afastado E mais pleno de natureza Porque esse lugar que meu pai comprou Era na beira da estrada Não tinha cachoeira Tinha barulho E eu fui mergulhar no mato Quando eu ganhei dinheiro O pessoal fala Na roça não se ganha dinheiro Nossa Eu acho Antes de você falar Que foi lá para um lugar mais distante É comum Nós ouvirmos aí De algumas senhoras Que cuidam das suas plantinhas É Na sua varanda No seu quintal Dizer Não, eu converso com as minhas plantinhas Eu entendo as minhas plantinhas Você vai me perguntar Pois é Eu acho que eu sou meio déspota Meio ditador nesse caso Porque elas me obedecem Eu não sou desses De conversar com plantas não Mas eu tenho uma relação Muito boa com elas Eu acho que elas gostam Do chefe delas Mas tem aquele caso também Do cara que coloca a mão Ou olha uma planta Ele seca a planta, né? É Esse aí Eu já vi acontecer com isso E tem outro que Ele olha Faz um afago na planta Aquilo cresce E fica uma beira Sim Tem isso também, Chico? Tem Eu acho que essas coisas São energéticas A gente coloca a nossa Nossa energia em cima das plantas E elas assimilam Para o bem ou para o mal, né? Bom, aí você construiu aquela casa No terreno do seu pai Isso E aí você disse que foi lá para o fundão Pois é Eu entendo que a natureza Ela é uma mestra, né? Eu se eu tivesse morado na cidade Certamente eu estaria muito doente hoje Ou eu não estaria vivo mais, né? E eu fui percebendo Que eu precisava de ter mais silêncio De aprofundar mais nessa coisa Dos ensinamentos da natureza Isso aconteceu assim Não foi programado, né? Eu estou te falando isso Para relatar Mas eu não sabia Eu senti um chamado E fui em direção àquele lugar Que não tinha estrada Que não tinha energia elétrica Fui construir uma casa de pau-a-pique Com as minhas mãos Sozinho? Não Sempre contei com a ajuda de muita gente Isso é muito legal Eu acho que esse tipo de construção Na roça, né? Ele chama, né? Aliás, amanhã eu vou fazer uma Na casa de uma amiga aqui Vai ter um mutirão É chamado de mutirão As pessoas oferecem uma comida E a mão de obra vem, né? E que comida, hein? E que comida Vai ser boa Vai ser uma vaca tolada ou uma guirera E é boa mesmo Tem a pinguinha Tem as cantorias e tal E não, nunca fui sozinho Eu sempre gostei Sempre gostei, não É natural que a gente aceite ajuda Porque você imagina cortar uma árvore Naquela época que ainda podia cortar árvore, né? Na mata Eu não ia conseguir carregar sozinho Os troncos, fincar e tudo, né? E acabei contando com a ajuda de amigos Cobri de pau-a-pique Cobri de sapé E morei nessa casa por muito tempo Aí sim, eu passei longos Períodos sozinho Então o que se fala hoje de vizinhos solidários Naquela época já tinha, né? Então, muito antes Eu acho que a nossa economia era mais solidária, né? Na roça, quando se matava um porco Você dava um pedaço pro seu vizinho Porque você sabia que quando ele matasse Ele ia dar também um pedaço pra você Quando você precisava de fazer uma roçada de pasto É natural que você chamasse os amigos Eles te ajudavam E depois você também ia ajudá-los, né? Isso era natural, né? Hoje em dia ainda acontece Muito menos, claro Porque as pessoas estão se cercando Estão botando câmeras Estão botando alarmes e tal Mas ainda existe E é essa realidade que eu gosto de retratar Porque são essas pessoas Que ainda acreditam no ser humano Que ainda recebem você de braços abertos Dizem Eu entro na casa da pessoa A pessoa nunca me viu na vida Ela faz assim Que nem se eu fosse um filho Me conta a vida dela E é isso que eu mostro nos vídeos É muito gostoso, gente Nós estamos batendo um papo hoje Com o Francisco José Lacasse Ruiz Papo sobre cultura popular Temos muito a conversar ainda Ele, como eu disse Tem muitos e muitos vídeos, né? Produzidos Nós vamos pro intervalo comercial E você vai ver aí O carro de boi Olha que beleza E na volta Talvez você já está perguntando, né? Mas O que é Chico Abelha? Ele vai explicar Por que Chico Abelha Já, já Aqui no nosso Pense nisso O que é Chico Abelha? Oi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. de uma rainha, a rainha tem um nome técnico que é feromônio, que mantém a colmeia unida, então assim, ela vai soltando cheiros e isso vai dando as ordens para as operárias trabalharem, então assim, é uma coisa de louco, se vocês tiverem oportunidade, pesquisem sobre a vida das abelhas, porque é muito interessante, o jeito que elas funcionam, sabe, é uma coisa que nem se fosse um relógio suíço, as formigas também? As formigas também trabalham assim, também tem essa coisa, é uma coisa maravilhosa de Deus, é, é coisa de Deus, porque você fala assim, se a gente conseguir chegar nessa perfeição, acho que a gente já está mais perto do divino, viu, cara? E você tirou muito mel? A gente tirou muito mel, eu fazia licores com mel, fazia vinho de mel, produzia mel também, né, agora você falou a palavra certa, você tirou muito mel, né, porque tem gente que fala, você fez muito mel? Não, quem faz são as abelhas, seu apicultor faz mel? Não é mel. Agora eu tenho visto muitos vídeos do Chico Abeira, né, essa figura maravilhosa que está com a gente aqui, e você também se envolveu ali na culinária, né, rapaz? Tem cada prato ali que você, é você mesmo que inventou? É, então, eu falei pra você, eu não gosto de copiar nada, então como que eu cozinho? Eu olho a horta, olho a geladeira, olho o jardim, vejo o que tem, o que está bonito, e aí eu vou fazer. Eu não penso na comida, eu falo assim, ah, hoje eu quero fazer isso, então eu preciso comprar o que no supermercado, vou lá e compro. Não, é o contrário, eu vejo o que está disponível e vou fazer com o que está disponível. Eu acho bem mais simples. O senhor entendeu, a senhora entendeu também a qualidade de vida desse homem aí? É. Você vai fazer um prato, que nem o Luiz vai fazer um prato, não, eu vou ter que ir lá no supermercado, comprar uma especiaria disso, uma especiaria daquilo. O homem sai no quintal e fala, o que eu tenho pra hoje? É isso mesmo, agora você falou uma coisa importante, existem centenas de plantas que são comestíveis, que não tem na feira, não tem no supermercado pra vender. Essas plantas são plantas, a maioria delas são rústicas, você precisa apenas deixar que elas floresçam e floriferem ali, não exige grande cuidado, como a taioba, o caruru, a serralha, crepe do Japão e ora pronobis e tem uma infinidade de plantas aí, né, que estão disponíveis e são muito saudáveis, na verdade. Eu conheço uma planta, uma especiaria, que você pega o saquinho, né, abre, é comercializado mesmo, você não sente absolutamente nada lá, não sei como é que ele trabalha lá no alimento, mas eu estava em Santa Branca, na prefeitura, e eles estavam cortando o pé dessa planta, eu falei, me dá uma... Não é manjericão? Manjericão. Porque o manjericão de saquinho não cheira nada. É o manjericão. É, você falou, eu estava aqui, ó, já. E aí eu trouxe lá umas duas, três mudas de manjericão e coloquei no carro. Chico, aquilo ficou cheirando manjericão um mês. É uma delícia, aí você pega aquele pé, deixa de cabeça pra baixo ali na sua cozinha e vai usando. E a hora que você vai fazer uma carninha ali, você tira uma folhinha e joga lá no meio, né? Desse jeito mesmo. A mesma coisa é o... é um outro também, que você pega duas folhinhas e joga no alimento ali no feijão, joga na carne. Não é o ouro, né? O ouro, o ouro, o ouro. Aquilo muda totalmente o paladar, né? Muda, muda o sabor, é. Então é um homem que sai no quintal e fala, o que eu vou fazer hoje? E assim, ó, eu não saio só no... eu saio na vida também, assim, viu? Porque eu te falei, eu não sei onde eu vou estar morando amanhã, eu não sei. Hoje eu faço vídeos, estão no YouTube, né? Mas eu não sei. Pode ser que amanhã vai acontecer uma calamidade que não tem mais internet. Porque pode acontecer, né? Um colapso, um blackout. E aí meus vídeos já acabaram. E o que eu vou fazer? Quantos vídeos, quantas entrevistas que você já fez até hoje com o homem do campo e... Então, ela tá... Gostando aquela maravilha toda. Por volta de dois mil. Dois mil. É. Eu nem sei como eu consigo fazer isso, mas eu já encaro que é uma missão, porque eu não sabia filmar. Eu saí do... desse mato que eu falo que eu morava, que não tinha luz, que não tinha... Aliás, tem um vídeo, se você quiser achar, tem um vídeo de quando eu morava nesse lugar. É documentário sobre Chico Abelha. É... E fui pro mundo. Descobri que existia internet. Isso foi em 1997. Então, faz 13 anos, né? Eu não tinha... Eu tinha um celular, que era aquele celular que não tinha nem touch, nada. E descobriu a internet. E quando eu descobri a internet, eu falei assim, puxa vida, isso é a minha ferramenta. Porque eu esqueci de falar. E você também me perguntou. Eu tinha um programa de rádio. Eu ia falar em rádio. Você ia falar em rádio. É isso aí. Então... E eu gravava com um gravadorzinho que era desse tamanho, que a fita cassete era desse tamanho, gente. E eu fazia entrevistas com as pessoas e colocava música popular brasileira que dialogava com o que o Caipira falava. Só que eu não fazia edição, porque eu nem tinha condição naquele tempo. Então, eu marcava no gravador que ponto que era. Então, eu botava a música e ia correndo pro próximo pedaço da entrevista, né? E quando eu descobri a internet, eu pensei, puxa vida, eu posso fazer isso pro mundo. Eu não preciso fazer pra rádio pirata de Monteiro Lobato. Pra só aquele público local, né? Então, parece que era uma coisa que tava me esperando lá, a internet. E, como eu disse, pode ser que a internet não exista mais, ou modifique, ou eu resolvo fazer outra coisa. Eu não sei. Bom, você já percebeu que ele tem uma voz muito bonita, né? E eu ia fazer essa pergunta mesmo do radialista Chico Abelha na rádio de Monteiro Lobato. Tem aí no vídeo, ouvir, falar bem, tem um bom gosto musical. Mas depois do comercial, nosso intervalo, nós vamos falar com o Chico Abelha, ator. Porque tem filme na jogada aí também, né? Tem filme no homem aí. Então, nós vamos saber desse filme no nosso próximo bloco. Vou mostrar pra vocês, eu não, né? O programa vai mostrar um trabalho feito pelo Chico Abelha aí, fazendo, como fazer farinha. É isso? Farinha de mandioca, né? Farinha de mandioca. Ou de milho, tem as duas. Isso. Não sei qual que você vai escolher. Então, vamos aprender um pouquinho, vamos ver como é que faz a farinha e já já nós voltamos aqui no Pense Nisso. Música Vamos lá. 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 Estou trabalhando no vídeo ali, estava mostrando o seu conhecimento, né? Eu acho que eu sou um bom comunicador, né? Um bom comunicador da alma humana e também um comunicador para mostrar modos simples de viver a vida, né? Tanto que seja na culinária, seja na construção de casas, na jardinagem e, assim, através dos meus personagens, de uma certa forma, eu dou voz àquilo que eu acredito, né? Mas ator não. Eu posso até ter esse jeito meio, sei lá, cômico, né? Mas, peraí, para uma pessoa que já fez duas mil entrevistas e cada entrevistado é diferente um no outro, né? Você tem que ser um pouco de ator também, né? E você é. Sim. Suas entrevistas são muito boas, né? Nesse sentido, eu entendo o que você está falando. Eu sou meio psicólogo, sou um bom ouvinte e, claro, a gente tem que... Eu sou ator no... Vamos, então, vamos dar razão para ele. Eu consigo copiar o sotaque do entrevistador. Pronto. Então, aí você está certo, né? Eu faço isso com facilidade. Eu acho que isso foi uma coisa que até foi incentivado pela minha mãe, que a minha mãe também faz isso. Ela está conversando no telefone com alguém. Se ela está falando meio italianado, eu sei com quem ela está falando. Se é caipira, eu sei com quem é com outra pessoa, né? E isso é natural na gente, né? Que aproxima mais a pessoa. Exatamente. Você que é entrevistador, você sabe que isso abre, 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 abre. Chico, nós tivemos aí um momento em que havia um êxodo do campo para a cidade, né? As pessoas estavam abandonando o campo e vindo para a cidade grande, né? Para a área urbana. Isso tem acontecido ainda com essa pandemia toda e do jeito que o mundo está caminhando, as pessoas estão retornando lá para suas bases, retornando lá para a zona rural. Então, Dirceu, isso depende da região, sabe? Aqui na nossa região, por exemplo, o Vale do Paraíba foi formado muito pelo pessoal do Sul de Minas, que desceu para cá quando aqui se industrializou, muito antes de lá. que lá ainda está muito incipiente a industrialização, mas aqui na década de, sei lá, 30, 40, já estava atraindo mão de obra do Sul de Minas. Então, aquele cara que tinha que acordar 4 horas da manhã e ficar até de noite trabalhando para ganhar, de repente, o sustento dele e sobrar um pouquinho para ele comprar uma roupa, um sapato, qualquer coisa. Essa pessoa que não era nem alfabetizada, ela veio trabalhar na Ericsson, veio trabalhar na GM, veio trabalhar na Rodia e isso foi forte em um momento. Mas assim, a partir do começo desse século, muitas pessoas que vieram já começaram a voltar e já começaram também a avisar os outros que assim, aqui não é o melhor lugar do mundo. Você pode até ganhar dinheiro, mas a melhor vida está lá. E hoje, está lá no campo, né? E hoje, assim, de 10 anos para cá, eu converso com muito jovem que já nem quer vir para a cidade. Porque eles sabem que eles já tem uma vida de qualidade lá. Por quê? Principalmente aqui na nossa região que tem turismo e que tem casas de pessoas da cidade. Porque essas pessoas que estão na roça, elas podem continuar tendo o estilo de vida delas, que é criar uma galinha, um porco, plantar um milho, uma abóbora e podem trabalhar para o turista e ganhar muito bem. Aí, por que que eu falei que depende da região? Porque assim, você vai para uma região mais afastada, onde não existe esse turismo, onde não existe a possibilidade de outra coisa, o cara vai querer ir para a cidade porque ele está sofrendo ainda lá e muitos com a ilusão de que na cidade ele vai ter uma vida melhor. Claro, eu estou falando ilusão, mas para uma pessoa que saiu, que estava quase passando fome, chegar na cidade pode ser um porto seguro por um momento. Mas, com o tempo, a maioria deles quer voltar. É o que eu percebo. Agora, com essas belezas todas que você convive diariamente em São José ou aqui na região, cachoeiras, enfim, tanta coisa bonita que você vê. Como é que é o turismo? O turismo está mal explorado? Tem muita coisa que não está sendo mostrada? Então, Dirceu, o meu trabalho, e não intencionalmente, atraiu muitas pessoas para comprarem, para viverem, para fazerem um turismo na região. Eu não sei muito bem como está o turismo, porque, na verdade, eu não presto muita atenção nessas coisas. As pessoas me perguntam, ah, você conhece isso, conhece aquilo, me fala de pousado, eu não sei essas coisas. Eu conheço o Caipira da Roça. Mas, se você pergunta se o turismo está mal explorado, pelo Caipira da Roça está mal explorado. Porque ele podia ganhar muito dinheiro simplesmente atraindo o turista para conviver com ele ali, passar um dia, sem modificar o que ele está fazendo. Nesse sentido, sim. Mas o Caipira, a autoestima dele... E esse Caipira da Roça que você está falando, ele produz também para comercializar? Nem todos. Nem todos? Nem todos, não. Mas ele gostaria de produzir para comercializar ou não? Existe uma variedade de... Hoje, porque antigamente era mais assim, tinha os ricos e tinha os pobres. Agora, está muito variado. Eu digo isso porque nós temos aqui o Seasa, que fica em Eugênio de Melo. É. E toda a produção de legumes e hortaliças vem do Cinturão Verde de Mogi das Cruzes. Não é mesmo? E nós temos aqui uma zona rural riquíssima, né? Será que esses produtores, eles conseguem colocar os seus produtos lá no Seasa ou tem dificuldade? Você sabe como é que funciona isso? Então, se você tem uma certa escala maior, se você produz bastante, o Seasa é adequado. Mas se você produz pouco, é melhor você vender para os vizinhos. E aí, um passo a mais eles já deram. Eles estão produzindo orgânico. E aí, você vende por um preço diferenciado, para um público diferenciado e o público vai buscar na sua propriedade. E isso já está acontecendo. Nisso eu dou força para as pessoas simples da roça, alguns até analfabetos. E que estão produzindo uma matéria-prima de qualidade em pouca quantidade, mas que está atraindo gente de ir até outras cidades para ir buscar lá. Isso já está acontecendo. E eu acho que é o melhor caminho. Fique pequeno. Porque se você cresce, a coisa já tende a se descaracterizar. Você perde aquele contato que você tem com a terra, você vai ter que ter empregados. Eu prefiro sempre o pequeno. E acho que até para planejamento urbano, é muito melhor que as coisas sejam pequenas. Porque fica mais fácil você lidar com o dono da propriedade do que ter empregado. É complicado. Eu vejo assim que tudo que é grande já gera um pouco mais de problemas para a sociedade. Chico Abelha hoje mora onde? Eu moro em São Francisco Xavier. Chico, o que você mais gosta de fazer nessa sua vida? Filmar. Filmar? Na verdade eu gosto de filmar e entrevistar. O pessoal reclama muito que eu fico focado na pessoa. Por que você não mostra a natureza? Porque eu sou encantado com a alma humana, com aquilo que a pessoa fala de dentro dela. E é o que acontece nas minhas entrevistas, né? A gente cria um espaço onde a pessoa se sente segura para falar coisas que, às vezes, ela nunca falou até para o filho, para o pai, né? E ali na entrevista ela fala. E isso eu gosto de fazer. Eu tenho esse dom e quero continuar fazendo isso aí até o momento que se apresentar outra oportunidade melhor ou eu já não estiver mais vivo. Não, não pare não porque é muito bom ver as suas entrevistas, conhecer bastante aí do que você mostra em relação à zona rural, a roça, o caipira. Isso é muito legal. Eu tenho assistido. Eu sou fã. Sou seu fã. Ah, obrigado. Sou seu fã mesmo, cara. E são matérias muito bonitas, né? Chico, vamos conhecer um pouquinho mais o Chico Abelha, né? No quarto bloco, então? Então, antes de conhecermos um pouco mais do Chico Abelha, vamos ver como é que faz o pamonha? Vamos, Luiz? Então, fique ligado. Hoje nós estamos conversando com o Chico Abelha, Chico Abelha que é um homem da natureza, vive em São Francisco Xavier, tem mais de dois mil vídeos feitos. Você pode entrar no Google, YouTube, você vai ver os vídeos do Chico Abelha, essa figura tão importante aqui para a cidade e para a nossa região. Então, daqui a pouquinho nós vamos conhecer um pouco mais a intimidade do Chico Abelha, mas antes disso você vai aprender a fazer uma pamonha. Já já voltamos. Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Eu como pamunha que vende na feira Lá em São Paulo Tem nada a ver com isso, gente Muito bem, voltamos aqui para o quarto e último bloco do nosso Pense Nisso E do terceiro pro quarto Eu falei, você vai aprender a fazer pamunha Se você não aprendeu, porque foi muito rápido Entre no YouTube e coloque lá Chico Abelha Pamunha Pamunha Aí tem toda a explicação como é que você vai fazer uma pamunha Se fizer Se quisermos servir, traga aqui Eu vou ficar muito feliz Bom Hoje conversando com o Chico Abelha O Chico Abelha é o Francisco José Lacaz Ruiz Esse homem da natureza, esse homem do campo Gosta de mexer na terra, na roça, plantação, flores Enfim, você ouviu tudo que ele contou aqui nesse programa E com certeza, assim como eu, você também se encantou Pela vida que esse homem leva junto à natureza Chico, o que São José dos Campos representa pra você? São José dos Campos é minha terra natal, né? Eu tenho carinho pela cidade Até porque eu, apesar de morar em São Paulo Meus avós moravam aqui e eu passava férias aqui Então eu vi essa cidade crescer Eu andei por rua Pareibuna de terra, né? Eu conheci essa cidade muito menor Muito mais interiorana Porque hoje não dá pra falar que é interiorana aqui A não ser que você vá em Santana e Alto da Ponte Ali ainda é, né? A Vila Maria ainda tem alguma coisinha, assim Mas eu tenho um carinho grande pela cidade Tanto que eu tô aqui ainda, né? Apesar de minha mãe tá morando aqui Meu irmão morar aqui Eu gosto da cidade E tenho... Isso é engraçado, né? Eu tenho projetos de fazer coisas aqui na cidade Porque na minha cabeça não tem um projeto Só tem vários Então se em algum momento Aparecer a oportunidade de trabalhar aqui Eu quero trabalhar aqui Porque parece que aqui é minha casa também Olha que coisa interessante, né? Nós estamos falando de São José dos Campos Um dos primeiros vídeos que eu fiz Foi do covo de pesca Você sabe o que é um covo de pesca? Covo de pesca? É É uma armadilha de bambu Que tem mais ou menos esse formato, né? De um cone E tem um cone invertido dentro Com uns espetos assim Então o peixe entra e não consegue sair E essa é a armadilha O homem que faz essa armadilha Ele mora na beira do Rio Paraíba Se não tivesse sinal de trânsito Há cinco minutos do centro da cidade E ele mora num lugar que pra mim é melhor Que qualquer condomínio de luxo aqui em São José dos Campos Porque está na beira do rio Ele tem natureza Ele tem a comida dele ali Ele planta também ali E a paisagem que ele tem é linda Então São José ainda conserva E tem isso e tem banhado, né? Esqueci de falar do banhado Então São José tem essa coisa de misturar a natureza dentro da cidade É uma cidade bem planejada Isso eu reconheço Porque é muito mais limpa e assim Bem sinalizada do que outras cidades Uma bonita cidade, né? Tem a sua beleza, né? E tem muito caipira aqui Eu gosto disso E você, Gio? Quando você vai fazer um cafezinho Você liga aquele fogão elétrico? É isso? Eu não faço café Eu faço chá O seu chá é num fogão elétrico? Não, então As minhas casas De preferência tem que ter fogão a lenha Então está aí o ator Porque eu vi você no filme Preparando ali um almoço No fogão de lenha Tá certo Então as lenhas ali E tal E tinha alguém filmando E o ator estava ali preparando Colocando A lenha Então Ator É verdade Por isso que eu estou Brincando com você Sobre o fogão elétrico, né? É, então é E eu falei que Toda casa minha Tem que ter fogão a lenha E eu tenho uma característica também Eu já não quero ter mais coisas Então eu estou alugando Os lugares que eu moro Eu alugo Eu acho muito mais simples E até é uma sugestão Que eu dou para as pessoas Que querem ir para a zona rural E pensam que tem que Juntar um dinheirão Para comprar uma propriedade Hoje em dia Existe essa modalidade De aluguel Que se chamava Arrendamento Comodato, né? Mas é um aluguel Na verdade, né? Você é um homem religioso, Gio? Eu sou E aí eu preciso contar Explicar um pouquinho Para você isso aí Eu sou de batizado, né? De origem católica e tal E em determinado momento Eu caí fora Porque não me encaixava Naquilo que eu Que estava sendo oferecido Nas missas e tal Quando eu Depois dos 50 anos Comecei a fazer Esse trabalho De ir para o campo Entrevistar o homem do campo Eu redescobri A religiosidade Através da fé Do homem simples E foi aquilo Que me tocou Numa folia de reis Você escutar Eu gostaria que terminasse, né? Se puder pedir para o Luiz Colocar no fim Uma folia de reis Porque aquilo é muito bonito É uma melodia triste E alegre ao mesmo tempo E que toca a gente De um jeito Que é inexplicável Mas você ver A fé daquelas pessoas Que cantam desafinado No fim do ano Cantam para os santos reis Aquilo me faz chorar A cada vez que eu escuto É muito bonito mesmo E na região norte da cidade Essa tradição Continua ainda Na Santana Que você falou Aquela região toda, né? O pessoal não sabe Mas aqui tem mais de 10 grupos De folia de reis Que percorrem Entre o Natal E o dia de reis Que é o dia 6 Eles percorrem as residências Cantando para os presépios É muito bonito A Congada também É muito bonita, né? Congada, Moçambique É do Moçambique É muito bonito Você tem algum hobby? Olha Eu acho que eu vou falar Além de filmar, né? É, então Porque eu gosto demais De filmar Então Quando eu não estou fazendo nada Eu vou na Netflix E assisto algum filme Eu pego alguma série De policial Eu gosto das séries estrangeiras Que mostram outras culturas Tem séries dinamarquesas Tem séries árabes Russas Então aí Eu viajo através daquilo Bom, é normal no programa Eu perguntar para os meus entrevistados Como é que ele é na cozinha, né? Para você Eu não vou nem perguntar Porque você é um mestre, né? Agora Para aquela senhora Que está nos assistindo Aquele senhor Dá uma receitinha Rápida e básica Para um Para um alimento saudável Saudável? É uma que eu estou querendo fazer Assim As pessoas Que trabalham fora, né? Seria legal Elas terem assim Arroz integral Sem tempero Deixa Você cozinha ele E deixa na geladeira Aí você cozinha Grão de bico Ou ervilha Ou lentilha E deixa também ali Guardado na geladeira Isso é para uma refeição rápida Aí Você pega um legume Que pode ser um chuchu Pode ser uma berinjela Pode ser uma abobrinha Refoga com cebola Se você quiser Você joga um ovo dentro E no fim Você joga a lentilha E o arroz E assim Isso você tem uma refeição Super rápida, né? Em sei lá Em 20 minutos Você já faz o seu almoço ali E o resto dos 45 minutos Você pode até Responder e-mail Na internet Deve ser bom demais, hein? Você é um homem viajado ou não? Pois é Eu tenho isso em mim Eu gosto muito de viajar Eu adoro outra cultura Assim Se eu for para Cunha, por exemplo Eu já percebo o sotaque Do pessoal de lá É diferente do sotaque caipira daqui Então assim Você fala para mim Japão Egito França O esquimó Eu quero conhecer Eu gostaria Se eu tivesse tempo nessa vida De ir registrar a cultura deles Então eu viajei Eu cheguei a viajar Fui para a Ásia Fui para a África Fui para a Europa Fui para a América do Norte Um pouquinho aqui na América do Sul Mas eu não fazia esse trabalho ainda Então foi num outro tempo Porque esse trabalho que eu faço Faz o que? Menos de 10 anos, né? Que eu estou registrando mesmo Uma viagem interessante que você fez Um lugar marcante que você esteve Para a Grécia A Grécia Eu sonhei com a Grécia Eu devia ter, sei lá 20 e poucos anos E quando eu cheguei na Grécia Era do jeito que eu tinha sonhado, né? E assim, parece que lá era a minha casa já Eu vivi na Grécia Num povoado que tinha Devia ter 15 casas Eu ajudava a colher azeitona Ajudava a colher tomate E olha que interessante, assim Não tinha Naquele tempo não tinha internet Não tinha nada Isso foi em 1996 Não, 1989 E assim, tinha telefone O vilarejo tinha um telefone Então assim, às vezes a gente ia para o telefone Para falar alguma coisa Eu não falava grego Mas a gente se comunicava, né? Eu aprendia a falar E assim, quando eu chegava na casa da pessoa A pessoa colocava assim Um pouquinho de pinga de haki Que era a pinga de uva deles lá Um pratinho com uva passa E castanhas E era aquela vovó, assim Que era a mesma vovó que tem Aqui no nosso interior Então, assim O mundo é uma casa A gente é uma família, sabe? Nós somos muito parecidos Quando a gente vai para a zona rural A gente encontra isso, né? E assim, isso me fez sentir Que o planeta Terra é nossa casa Que a gente E eu posso estar bem em qualquer lugar E mais que isso Que qualquer pessoa tem esse lado Às vezes está adormecido dentro dela, né? Mas é isso que eu gosto de provocar nas pessoas Mostra o seu lado bom Vamos compartilhar Porque de coisa ruim A televisão está cheia, né? Você tem algum ídolo? Pois é, já me perguntaram isso Eu não tenho ídolo, assim Que tem nome Mas o caipir da roça Aquele homem Que sabe produzir seu alimento Que sabe construir sua casa Que sabe caçar E que Se acabar tudo Que a cidade Oferece Ele vai sobreviver Esse é meu ídolo Pessoas marcantes na sua vida Ah, essa aí eu não sei responder, não Pessoas marcantes Todo mundo Enquanto Você Você é a pessoa mais importante Para mim nesse momento Porque eu estou aqui com você Você entendeu? É isso que eu sinto Talvez é por isso Que eu consigo fazer Em umas entrevistas interessantes Porque eu estou presente Naquilo Eu estou sentindo você aqui agora Você está mandando uma coisa Para mim Que eu estou recebendo E estou te dando de volta E estou agradecendo Porque eu falei assim Quem que vai me entrevistar? Eu não sabia quem que era De verdade E eu gosto disso, né? Então é isso A pessoa mais importante É aquela que está comigo nesse momento Que legal As duas últimas perguntas Chico Abelha Você teria uma semana do seu futuro Para trocar por cinco minutos do seu passado Nesses cinco minutos você estaria onde? Fazendo o que? Cara, talvez no alto de uma montanha Que não tem ninguém em volta Só tenha eu Talvez um pássaro Um condor passando assim Eu vou estar na que... Vai ter uma barraquinha, né? Porque vai estar muito frio É nesse lugar que eu queria estar E uma grande saudade Grande saudade? Ah, dos meus familiares, né? Meu pai, meu avô, minha avó Minha irmã que já se foram Esses são minhas saudades Obrigado Chico Abelha Muito obrigado por essa entrevista Fiquei mais seu fã ainda Nossa, que bom Uma entrevista maravilhosa Tenho certeza que o senhor e a senhora Gostaram do bate-papo de hoje Com o Chico Abelha Esse homem que trabalha Pela natureza Vive a natureza E nos deu uma aula aqui Sobre o meio ambiente Sobre plantas Enfim Posso falar uma coisa? Pois não A natureza não é só fora A natureza começa aqui dentro da gente A gente faz parte da natureza É isso que a gente precisa lembrar Tá bom? Obrigado, Chico Obrigado a vocês Então o papo de hoje Foi com o Chico Abelha Aqui no nosso Pense Nisso E eu quero agradecer A sua audiência A sua participação Pedir para o Luiz Finalizar o nosso programa Com a folia de rei Que foi o pedido Do nosso Chico Abelha Nesse programa especial de hoje Pense nisso aqui na Tink TV Amanhã às 11 da noite 10 da noite Estaremos de volta aqui Com mais uma entrevista Mais um entrevistado interessante Como foi Chico Abelha Na noite de hoje Muito obrigado E até lá E até lá Aų Pensei Áų 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 Aoooooooo! Aoooooo! Aooooooo! Vamos lá, meus carnais! Vamos lá, meus carnais! Vamos lá, meus carnais! Nós vamos lá, meus carnais! Aooooo!!!! Aoooooooooooo!!!! Fuuuuuuuuu!!! Aoooooooooooo!!! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.